Ai meu Deus, quanta coisa, quanta nota, quanta informação, não sei o que eu faço. Calma, é nada disso. Nada disso você precisa para tocar direito. Você vai conseguir através de um sistema que eu descobri, que eu desenvolvi, que eu vou te revelar agora, que é o som das notas. Então suponhamos, vamos ver como é que você vai fazer. Suponhamos que você esteja estudando uma escala plus. Esse é o teu treino de hoje, né? Então escala plus. Então primeiramente você vai lá e pega o desenho da escala. Pega o desenho direitinho na tua frente, olhando, olha aqui como é que está, olha aqui o braço da guitarra, os dois dedos, coloca tudo direitinho. Digamos, mecanicamente, está resolvido, né? Ok, depois de um tempo está resolvido, mecanicamente, palheta, coisa, dedo, você vai ver, né? Dependendo do teu nível, né? Se você está estudando nas arpejos, qualquer coisa que você está estudando, dependendo do nível, alguma hora vai chegar que você vai conseguir resolver mecanicamente a coisa. Agora que entra a parte mais importante, é o som das notas, onde você vai ter que realmente se agarrar para você começar o teu crescimento musical. Começar a internalização do som dessa escala, verso uma base. Portanto, nós vamos botar uma base agora e você vai escutar como é que essa escala soa, como é que cada nota dessa escala, qual é a magia de cada nota dessa escala tem em cima da base. E isso naturalmente vai fazendo com que você absorva o som dessa escala dentro da tua vida, que é a medida que um dia você precisar num solo, naturalmente ela vai sair para fora espontaneamente, não forçadamente. Não agora vou fazer o desenho tal, não, aquilo tem que surgir espontaneamente, você não tem que se lembrar nem que aquilo ali é uma escala, um desenho, nada disso. Simplesmente são notas, são sons para você, na sua cabeça são sons. Tá, então vamos fortalecer o som de cada nota dessa escala dentro do nosso ouvido. Eu vou ter uma base, eu vou estudar essa escala aqui. Começa a concentrar no som. Com isso talvez você não consiga uma baita concentração, mas o importante é que se você fechar os olhos, ou simplesmente você vai sentir, já pode mudar a percepção daquela base que está no ar. Se você fechar os olhos, para de pensar em qualquer coisa, você automaticamente vai se concentrar no som dessa base. E aí você vai embora. Faz ela do jeito que você quiser, se você está descendo. Feche os olhos. A medida que a concentração auditiva vai aumentando, naturalmente você vai querer fazer diferente aquela escala. Então o que vai acontecer? Naturalmente você vai ser tendencialmente puxado para o solo, para criar algo em cima daquela escala. Vai ficar que saque cheio. Em dois minutos você não vai querer mais fazer aquela escala subindo de descendo. Se você estiver concentrado auditivamente, se você estiver escutando a base e a tua escala, simultaneamente os dois juntos no teu ouvido. Aí naturalmente você não vai querer mais fazer a escala, vai querer aumentar. Música Música Amém. Amém. Era um simples desenho, até pouco tempo atrás, agora já virou notas musicais, sonhos, uma série de sonhos. A tua cabeça já não tem mais o desenho, já não tem mais nada desenhado. É só uma sequência de sonhos que você vai ter seguindo e estão todos aqui nos teus dedos. Esse é o grande pulo do gato, o grande passo que você tem que fazer. Isso é que você tem que desenvolver de qualquer maneira, porque a partir desse momento que você fecha os olhos, esquece o desenho e passa a pensar em termos musicais, em termos sonoros, é que o teu crescimento musical acontece. Você se torna realmente um músico. Você se transforma em um músico. É o que você sempre quis ser quando você vê os teus ídolos tocando. Essa é uma metodologia que eu desenvolvi em décadas de pesquisa, décadas de pesquisa com os meus alunos. Eu pensava em três coisas fundamentais. Primeiro, fazer o aluno crescer de forma gradativa e definitiva, para o cara nunca mais voltar atrás. Segundo, que seja uma metodologia fácil, que fosse uma metodologia fácil para o cara poder não se cansar para fazer. E terceiro, manter o aluno motivado para poder continuar. Então, esses três pilares que eu sempre prezei nas minhas aulas presenciais, que agora coloquei nos meus cursos online. Mas é o mesmo conceito, entendeu? Fazia o aluno aos pouquinhos se transformar num músico. Pegar um aluno qualquer, uma pessoa qualquer, que não tinha nenhum talento, não tinha nenhuma esperança de se tornar alguém, para se tornar um músico. Músico que ele sempre sonhou em ser. Esse passo é simples, você não precisa de uma grande concentração aditiva. Você não precisa de uma concentração aditiva excepcional, entendeu? Basta ter uma concentração aditiva normal, de uma pessoa normal que escuta, né? Não pode ser surdo, né? Mas basta ter uma concentração aditiva normal, entendeu? E aí, com esse pouco de concentração aditiva, você vai fazer essa migração do desenho, essa transformação. Vai transformar esse desenho, que antigamente era um desenho estéreo, né? Envolvia papel, né? No caso, desenho desenhado no papel, né? Um desenho aqui imaginário e os seus dedos. Era só isso que tinha na tua cabeça. Passa, aquilo ali passa a soar para você como uma coisa mágica. Uma música, né? Uma música. Eu tenho certeza que vocês viajaram. Se vocês escutaram essas pouquinhas besteiras que eu fiz aqui em cima desse desenho único, porque só tinha esse desenho aqui que eu estava usando. Vocês viajaram. Aquilo ali, para vocês, deve ter se transformado em som, em algo mágico. Com certeza. Com certeza aquilo se transformou em algo mágico para vocês. Se vocês realmente escutaram o que eu fiz, eu viajei. Então, com certeza vocês viajaram também no mundo do blues, no mundo do swing, no mundo do... Nada de mais além disso que eu fiz, entendeu? Eu usei o desenho, o mesmo desenho que vocês estariam estudando, simplesmente transformei aquelas coisas estéreo, sem vida, em algo com vida. Através do quê? Através da transformação daquilo em som aqui. Colocar isso no meu ouvido. E o som da base, evidentemente. Os dois têm que trabalhar juntos. Eu posso fazer a mesma coisa sem base, mas tem uma base rolando aqui na minha imaginação. Vocês não estão ouvindo. E agora já tinha até base. Só para vocês entenderem que uma vez que você transformar isso aqui em música, você pode fazer qualquer coisa e aquilo ali sempre fica bonito. Sempre fica bonito. Porque é música que você está fazendo. Não está fazendo um desenho. Então, aquele bando de informações que vinha para você te massacrando, assim, o teu cérebro se enfiando, essas coisas... Sim, tudo bem. Um dia você vai poder querer saber, tá? Eu quero me aprofundar em a teoria que tem por trás. Eu realmente existe. Isso aí existe. Não tem como a gente fingir que não existe teoria. Até existe. Então, quer se aprofundar. Então, se aprofunda na teoria. Vai fundo. Estuda. Vê direitinho o que você está fazendo, o que tem por detrás do que você está fazendo. Mas isso nunca pode atravancar a magia do som das notas. Isso nunca vai poder frear a magia do som das notas. Tá? E, mais uma vez, não precisa de nada daquilo para você criar a magia do som das notas. Você não precisa de nada daquilo. É só isso que eu passei para vocês nessa very fucking aula. Aqui mesmo. Tá bom? Isso vale para qualquer assunto que você esteja estudando, tá bom? Vejo vocês na próxima. Tchauzinho. Tchau. Tchau.